Eu não sei o que eu tô fazendo nesse paraeste Porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, essa é hit do herão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu vou botar fogo no teu parquinho, vai! Tá do bunda, tá bunda, tá no chão Tá do bunda, tá bunda, tá no chão Tá do bunda, tá no chão Tá do bunda Desce no swing, desce no swing, desce no swing Bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, mexe, mexe o rapidão Tá do bunda Deixa eu te falar, deixa eu te falar, mulher Eu sou feio demais, agora eu tô sem sentimento Vamos lá, leva a saia A culpa é de Ricardo, rapaz, rapaz, rapaz DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, essa é hit do herão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E a pedida vem descendo, tá do bunda, tá no chão Tá do bunda, tá bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, desce, desce o rapidão Tá do bunda, tá da, bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, mexe, mexe o rapidão Tá do bunda, tá da, bunda, tá da, bunda, tá no chão Tá do bunda, tá da, mexe, mexe o rapidão Vá, 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 Vá. Vá, Vá.